Música Hoje eu estou fazendo um prato com o mesmo estilo para vários tipos de necessidades alimentares Então essa daqui eu vou fazer uma trouxinha Essa daqui é uma massa de panqueca, viu gente? Ela só está verde porque eu coloquei ela para o Nobis Então ela ficou verde Você pode deixar a cor que você quiser a massa de sua panqueca A criançada vai amar Se você quiser vermelhinha põe colorau Se quiser amarela põe açafrão Se quiser verde põe qualquer tipo de verde que você tem em casa Até o fácil dá certo Então essa daqui é para quem é vegetariano Então eu usei aqui na massa um ovo, meio copo de água Duas colheres de farinha, uma pitada de sal e hora para o Nobis De água não, eu coloquei meio copo de leite nessa daqui Aí eu vou fazer aqui como uma panqueca E eu vou ensinar também aqui dentro desse mesmo estilo Ai gente, hoje eu dei tanta risada Eu estou com o pão duro na mão, lembrei Eu estava batendo a massinha da panqueca Eu falei, Carmelita, traz o pão duro para mim Chega Carmelita com o pão duro Da galinha Eu falei, não Carmelita É a colher que chama pão duro Ai gente, foi demais Fiquei rindo um tempão na cozinha Bom, eu não quero panqueca Eu quero um prato mais sofisticado Então eu fiz um recheinho aqui com ricota Você pode pôr o que você quiser para deixar cremoso Requeijão, iogurte, até maionese dá certo Aí aqui tem ricota Tem iogurte no integral E hora para o Nobis também Então eu vou fazer assim agora Faço isso Peguei essa cebolinha aqui Cebolinha de cheiro Coloquei na água quente Para ela dar uma murchadinha E ela ficar flexível Para eu poder amarrar essa trouxinha Aí eu posso pegar esse molho Eu fiz um molhinho só com colorau E algumas ervas finas Coloco um molhinho em volta, né? E aí você pode decorar como quiser Pode pôr uma folhinha de orar para o Nobis Pode pôr uma pimentinha doce, vermelha E aí está aqui a nossa trouxinha vegetariana Olha que linda E aí E aí E aí E aí E aí